Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta segunda-feira a região oeste de Santa Catarina, que foi atingida por tornado na semana passada. Essas são imagens aéreas das regiões atingidas. A presidenta sobrevoou as cidades de Xancherê e Ponte Serrada para verificar os estragos causados pelo tornado. Segundo a Defesa Civil, tornado atingiu sete bairros em Xancherê, afetou mais de 44 mil pessoas e provocou duas mortes. Em Ponte Serrada, 6 mil pessoas foram afetadas e não houve mortes. A presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos ministros das cidades, Gilberto Kassab, da Integração Nacional, Gilberto Occhi e do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, visitou os escombros do Ginásio Municipal de Esportes. No momento da passagem do tornado, havia adolescentes na quadra que foram abrigados por um professor embaixo da arquibancada, a única parte do ginásio que ficou de pé. A presidenta Dilma Rousseff conversou com as alunas e com o professor que se salvaram do desabamento do ginásio. A presidenta Dilma também conversou com pessoas que perderam suas casas com a passagem do tornado. Após o sobrevoo e a visita às áreas atingidas, a presidenta Dilma Rousseff reuniu-se com autoridades locais e anunciou a liberação de quase 6 milhões de reais para a reconstrução das duas cidades, Xancherê e Ponte Serrada. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!